Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de doce nem cante Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro muro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que eu vivo sujeito a morrer de joelho Com a intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser, que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser, vão dizer que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Sou filho pronto mas não esqueço da gente Do coeta, do repente e da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Tenho saudade de beber no bucequim Grossa com Fedramurim e Leonardo Bastião Eu não sei não mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não mas nossa gente mudou Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu é que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda é quase só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim